Na live de hoje eu vou falar de uma coisa muito, muito legal. Uma aplicação para você colocar já no seu dia a dia amanhã e ter resultado, que é o mais interessante, é o mais saboroso desse sabor. É você sentir o gosto disso, o resultado com as suas crianças. Descubra como aplicar as atividades brincantes para potencializar o talento do seu aluno e torne a sua aula inesquecível para ele. Ah, esse é o nosso encontro de hoje. Não vou falar só sobre teorias, o porquê que é importante, mas eu vou te dar uma prática também. Porque eu só sei que o que eu estou falando para você faz sentido se você colher frutos de tudo isso. Ou seja, se você ter resultado e amanhã. Se você ter resultado direto, porque tem muita coisa. Eu sei que você está passando por muitos problemas. Eu sei que às vezes tem questões aí na sua sala de aula, ou no seu consultório, ou em casa com seus filhos. E se você tiver uma vida mais saudável, recheada de brincadeiras, de saberes e sabores, isso vai ser muito bom. Por isso que na live de hoje, através de falar dos fundamentos do meu método de ensino, eu vou também dar prática. Eu vou dar exemplos para você já aplicar. E eu vou explicar de como aplicar as atividades brincantes para potencializar o talento do seu aluno e tornar a sua aula inesquecível em cinco passos. Em cinco passos. Então eu vou te dar o passo a passo. Você amanhã mesmo já pode começar a botar em prática, colher os frutos, porque eu uso esses fundamentos, essa metodologia, e eu tenho resultado. Primeiro, eu gostaria de falar dessa palavra, atividades brincantes, as brincadeiras. E não é qualquer brincadeira, é um bom repertório. Brincante. Por que usar essa palavra, a brincadeira? Porque as boas brincadeiras, o bom repertório brincante, contém um saber multidisciplinar. Engloba várias áreas do saber. E você, você e a criança, quem está do lado, vivencia as artes integradas. Teatro, artes plásticas, dança, pintura, circo. Tem muita arte na boa brincadeira e está tudo junto e misturado. E essa arte, essa brincadeira, esse universo da brincadeira, tem o poder de abraçar o talento de cada um. Essas artes multidisciplinares, integradas, ela abraça o que você tem de melhor. Você consegue se identificar nessa brincadeira. Olha só, quando eu falo brincadeira, como é que você se sente, você que está me ouvindo? Você já faz, ah, brincadeira? Ah, então deixa eu escutar. Eu acho que eu consigo fazer essa atividade brincante. Agora, se eu falo, gente, eu vou fazer uma prova. Como é que seu corpo responde? Eu acho que a sua cabeça nem pensa. O seu corpo já responde, já travando os músculos, a garganta, a respiração. Você já para de respirar porque você está sendo provado, né? Você está sendo testado. Vou fazer um teste com você. Você já fica, opa, não, calma aí, não, teste não. Vou fazer, vou sair daqui, vou escutar outra pessoa. Agora, se eu falo, olha, vamos fazer uma brincadeira juntos? Ah, brincadeira. Brincadeira está legal. Ou seja, essa palavra tem o poder de deixar a criança mais receptiva. Ela tem mais coragem para experimentar. Nossa, deixa eu provar o que esse professor está falando. E assim a criança não tem medo de errar. Olha só que importante o que traz essas atividades brincantes. Esse conceito da brincadeira como ferramenta de ensino. Mais receptiva, mais corajosa e sem medo de errar. E isso é tudo que a gente quer num dia a dia com as crianças. A gente espera um dia a dia saudável, um ambiente propício para o aprendizado acontecer, o desenvolvimento da criança acontecer organicamente, através desse bom repertório brincante. E tem uma outra palavrinha que eu falei no título da live, que é potencializar o talento do aluno. Potencializar o talento da criança. E por que o talento? Porque o talento é a porta de entrada para você aprender como se aprende. Oh, calma, que eu vou repetir para você refletir sobre esse conceito, essa palavrinha mágica tão importante que às vezes a gente não dá tanta importância assim. O seu talento é a porta de entrada para você aprender como se aprende. Através do talento você vai descobrir o que te deixa forte, autoconfiante, motivado, entusiasmado, com mais determinação. Ah, que emoção. E olha só, reconhecer o talento de uma criança é encontrar as respostas que você precisa para ter a atenção dela, para você se tornar mais, com uma comunicação mais efetiva e você se tornar inesquecível para a criança. Tudo isso pelo seu talento. E eu pergunto, qual é o seu talento? Você já pensou o que te deixa forte? E você reconhecendo o seu talento, você está mais aberto para reconhecer o talento de quem está à sua frente. E você entendendo a importância disso, você começa a dar importância para ajudar a criança a descobrir qual é o talento dela. E eu vou contar a minha história. Senta que lá vem a história. E tudo começou num momento incrível que aconteceu na minha escola. E a escola tem esses momentos maravilhosos. E a minha escola decidiu fazer um festival de poesia. Até então, Estevam era uma pessoa com alguns problemas de estudo. Não se interessava para uma área, para outra não. Mas tinha esse festival de poesia. Eu falei, que interessante. E alguns amigos, familiares, falam, Nossa, Estevam, você conta histórias super bem. Você inventa as histórias. Conta piada também. Eu falei, nossa, poesia. Vai ter um festival, vai ter um palco. E eu vou subir no palco. E eu vou contar uma poesia. E aí vem uma primeira dica incrível desse festival de poesia que aconteceu na minha escola. E que você que está me ouvindo. Se você trabalha numa escola que ainda não tem um festival de poesia, faça. Porque isso muda a vida de muita gente. E nesse festival de poesia, eu ia declamar. Você podia tanto participar do festival escrevendo uma poesia. Ou então declamando uma poesia. E eu fui declamar. Não fui escrever, eu fui declamar. E aí eu falei, não, mas que poema eu tenho que ler? E aí foi a grande descoberta impressionante. Que foi, você decide, Estevam. Eu falei, como? Eu decido o que eu vou fazer? Olha que emoção. Eu fico arrepiado de lembrar desse momento tão importante. Em que a criança tinha que escolher o que ela ia apresentar para todo mundo. Aflorando o seu talento. E aí, essa dica impressionante. Quanto tempo você deixa para a criança ter pequenas decisões? Decidir o que ela vai fazer? Eu podia decidir fazer qualquer coisa? Não, era o festival de poesia. Mas aí eu ia declamar aquela poesia que eu escolhi. Isso já me motivou. Já deixou a minha determinação mais aflorada. Me deixou autoconfiante. E eu ia estar ali declamando algo que eu escolhi. Que não foi professor. Não foi um trabalho de grupo. Não foi uma assembleia. Não, era eu comigo mesmo. E aí você faz pensar qual que é o meu gosto. O que eu gosto. Por quê? Como procurar? Isso tudo desenvolve um ser humano. Saber o que gosta. Aflorar o seu talento. Bom, continuando. Eu fui para esse festival de poesia. E eu declamei. Eu declamei um poema. E era difícil. Eu escolhi o que eu gostava. Mas eu tinha que decorar. Ou seja, você tinha que trabalhar a memória. E não é isso que a gente quer? Professores, que a criança lembre daquele conhecimento que você ensinou. Nossa, mas ela não retém a memória. A criança tem muita memória. Só que tem que partir dessa motivação dela. Se você consegue trabalhar o talento. E aí, olha só esse festival de poesia. Foi lá, escolhi. Estava motivado e tinha que decorar. Falei, meu Deus, tem que decorar. E aí, sabe o que eu descobri? Que se eu decorasse dois dias antes, igual eu fazia na prova, não ia dar certo. Porque eu não ia ter uma fluidez orgânica. Eu ia ter que cada dia decorar e declamar um pouco. Porque faltava dois meses para o festival de poesia. Então eu decidi, não, todo dia eu vou fazer um pouquinho. Porque minha memória não confiava tanto na minha memória. Então eu fui cada dia um pouquinho, decorando um pouco da poesia. E sabe o que eu fiz? Eu fiz um mapa mental. Eu desenhei um mapa mental. Peguei uma folha de papel e escrevi. Primeira parte do poema, desenhei. Fiz um desenho. Aí depois eu fiz aqui e fiz flechinha. E desenhei. E assim, não tinha nada escrito pelo desenho. Eu já lembrava da poesia. E mais, sem o papel, eu lembrava do desenho no papel. E que depois eu lembrava dos versos decorados. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava aprendendo a como se aprende. Por uma motivação minha para aflorar o meu talento. Deixei claro para você, a escola desenvolveu um projeto de poesia. Eu, que talvez, ou pessoas que tinham dificuldade em matemática, começou a descobrir pela poesia mecanismos de como aprender matemática. Talvez por um mapa mental. Em vez de estudar um dia, quatro horas seguidas, não. Cada dia um pouquinho. E sabe o que ensinou isso? O meu talento. A minha vontade, o meu entusiasmo por querer declamar uma poesia que eu escolhi. Olha como isso é importante. E como isso faz diferença na vida de uma criança que lembra até agora. Isso ficou inesquecível para mim. Ou seja, chegou no festival de poesia, declamei. E foi maravilhoso. Eu fiquei muito, muito feliz de ter conseguido declamar. Tocar o pandeiro, declamando. E aí eu não parei mais. Eu comecei a querer decorar cordéis. Cordéis gigantescos de 12 minutos de cordel falando sem parar. Porque eu tinha aprendido como aprender. A como reter na memória. Escrever o mapa mental. Cada dia um pouquinho. E se cada dia um pouquinho eu vou decorando, eu vou falando. E assim eu trouxe para outra área do saber. Na matemática, na física, na geografia. Eu aprendi a aprender. E aí, quantas vezes você já passou por essa situação? Então é muito importante você saber qual é o seu talento. Porque, novamente, o seu talento é a porta de entrada para você aprender a como se aprende. As brincadeiras é a atividade propícia para você conseguir aflorar esse talento nas crianças. E você se tornar inesquecível para elas. E eu vou fazer isso agora em cinco passos. Escreva no caderninho. Porque eu quero que você aplique, tenha resultado. E venha me contar depois. Estevam, deu certo, eu consegui. E aí eu vou ficar muito feliz. Como aplicar as atividades brincantes potencializando o talento da sua criança. E assim você se tornar inesquecível para ela em cinco passos. Primeiro passo, o bom repertório brincante. Bom repertório de atividades brincantes. Segundo passo, a criatividade colaborativa. Terceiro passo, pequenas adaptações. Quarto passo, o bom observador ativo. E o quinto passo, criando hábitos. Pronto, simples assim. Repetindo para todo mundo. O bom repertório brincante. A criatividade colaborativa. Pequenas adaptações. O bom observador ativo. E criando hábitos. São esses os cinco passos que eu vou explicar para você. Dando exemplos para você conseguir adaptar o seu conteúdo e ter resultado já amanhã. Que é o meu objetivo é que você tenha resultado. Põe isso em prática. Porque senão não vale nada o que eu estou tentando explicar para você. É ter resultado. Então, vamos lá. Eu já falei do primeiro ponto. Que é o porquê do bom repertório brincante. Porque ele faz você vivenciar saberes multidisciplinares. Então, a brincadeira de tudo aquilo que eu falei para você. Da criança ficar mais receptiva. Ela ter coragem para experimentar. E não ter medo de errar. Ela faz com que ela se sinta em um ambiente confortável. E a criança só vai aprender se estiver sentindo confortável em um ambiente que ela é valorizada. E sabe o que é valorizada? Você escutar a criança. Não precisa falar, nossa, Estevam, como você é legal. Não só falar, Estevam, você quer falar alguma coisa? Eu falo, nossa, eu existo para a professora? Eu existo para o professor? Então, a brincadeira tem o poder de abraçar o talento de cada um. Se a gente tem aí, numa brincadeira, trabalhando com dança, com música, com teatro, com artes plásticas, a criança consegue se ver, nossa, aqui tem artes plásticas? Eu vou mais para artes plásticas. Esse é o meu talento. Isso é o que eu gosto de fazer. Isso é o que me deixa forte. Ah, não, eu gosto da dança. Na mesma brincadeira, você tem diferentes artes, né? Diferentes saberes que cada criança consegue se identificar. Você não precisa fazer uma brincadeira para cada criança. Eu sei que você tem aí 35, 40, 45 alunos em sala de aula. Não dá para você dar uma brincadeira, uma atividade para cada um. Por isso que um bom repertório brincante, por isso que eu volto, que é um repertório que se adapta aos mais diferentes contextos. Esse é o ideal, porque você consegue aflorar. A música, para quem é mais de música, o corpo, com a dança, para quem é mais da inteligência sinestésica, para quem tem mais cognição, gosta de escrever, e gosta de fazer associações e conexões, consegue juntar e criar. Ou seja, essa brincadeira tem esse bom repertório brincante, tem esse poder para abraçar o talento de cada um. Por isso que ele é o nosso número um. O número dois é o fundamento do meu método de ensino, que é a criação colaborativa. Ou seja, em todas as atividades que você faz, quanto tempo você deixa para as crianças conseguirem criar algo conjuntamente? Então, às vezes, a gente está na nossa sala de aula, a gente está só despejando informação. Às vezes, tem uma ideia legal, uma brincadeira legal, mas quem teve a ideia foi você. Não foram as crianças. E posso dizer uma coisa? Muitas vezes, a maioria das vezes, se não for todas as vezes, as crianças têm ideias melhores que as do professor. E isso eu todo dia comprovo, porque eu vou numa aula e falo, nossa, tive uma ideia muito legal que eu aprendi com uma outra turma. Chego para dar aula, em vez de falar aquilo que elas têm que fazer primeiro, em vez de eu mostrar a minha ideia, eu pergunto, o que a gente poderia fazer aqui? As crianças falam assim, nossa, o professor está perguntando para mim o que a gente vai fazer? Aí já começam a levantar a mão, a gente podia fazer isso, nossa, a gente podia fazer isso. Falei, nossa, que legal. Ou seja, você, como bom professor, vai anotar essas ideias no caderninho, a gente fala, nossa, deixa eu ver isso aqui. E vai aprender com eles, todos somos alunos e professores. Então, cada dia você deixa um espaço para essa criação colaborativa. E se você tem aula de 45 minutos, de 20 minutos, de 5 minutos, deixa esse espaço. Com a criação colaborativa, você vai para o terceiro passo, que são pequenas adaptações. A partir daquela invenção, daquela criação que você fez junto com os alunos, você pode simplesmente, fazendo pequenas adaptações com a mesma ideia, você vai pegando mais ideias de mais crianças. Então, em vez de criar algo novo novamente, não. A mesma ideia, pequenas adaptações que eu vou mostrar no exemplo aqui. E aí, o bom observador ativo. Porque tem um observador que olha, muito legal, mas o observador ativo é aquele que traz as ideias que observou para a atividade que está acontecendo. Então, é um momento maravilhoso que acontece na aula, quando eu estou com a brincadeira. O bom repertório brincante. Fiz a criação colaborativa. Eu também fiz pequenas adaptações. A brincadeira está acontecendo novamente em sala de aula pela segunda vez. O que eu faço? Eu faço aquele momento mágico, que é dar dois passos para trás e ver a turma toda brincando. E eu, com o meu olhar ativo, eu começo a captar novas ideias. Talvez daquelas crianças que têm vergonha de falar, de expor as suas ideias. Ou crianças que tiveram uma ideia, mas ao repetir a brincadeira, elas já vão extrapolando as dimensões da criatividade que ela tem, fazendo mais coisas, mexendo o corpo. Eu olho e falei, nossa, quando acabar a brincadeira de novo, eu vou falar a ideia da Joana. Então, gente, olha só, vamos fazer igual a Joana estava fazendo, porque ela fez assim, 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 e vamos repetir agora igual a Joana. Joana, ensina para a gente. A Joana vai lá. Nossa, o professor estava olhando para mim. E às vezes a criança nem sabe que ela estava fazendo algo interessante, difícil. Ou seja, não é só a criança falar, mas é o professor saber observar as boas ideias que acontecem sem as crianças conseguirem se expressar. Olha, é muito difícil expressar aquilo que você gosta, saber ensinar ao outro, mas às vezes o professor consegue captar isso. E se você capta isso, a criança começa a ficar mais inteligente, começa a falar, nossa, se o professor falou que isso é bom, porque eu estou fazendo uma independência, rítmica da mão, com os pés, com uma dinâmica corporal, que eu dou uma volta, e tem um sentido de lateralidade, tudo isso, ele falou que eu fiz. Sabe o que eu vou fazer na próxima aula? Uma coisa mais difícil, eu vou aprimorar esse talento que eu tenho, que é corporal, com música, com ritmo. Ou seja, você ser um observador ativo e trazer as boas ideias que aconteceram na dinâmica e explicar. Gente, vamos fazer igual a Joana, vamos fazer igual a Paula, vamos fazer igual a Cláudia, vamos fazer igual a Kátia. E aí você vai falando, nossa, vamos fazer igual o Estevam fez ali. E aí você fala, é muito legal ver a cara de espanto das crianças, e a criança fala, nossa, sou eu? O que eu fiz, professor? Você fez isso e você fez isso e foi muito bom. Aí a criança fala, é? Eu fiz isso? Ah, que bom! E é muito legal você valorizar a criança com esse olhar ativo. E aí, criando o hábito, que é o cinco passo para você aplicar as atividades brincantes para potencializar o talento, é o que? Criar o hábito. Não adianta você fazer isso uma vez no mês e deixar de lado. Não adianta você fazer isso duas vezes no mês e deixar de lado. Você faz todo dia. Todo dia. Mas é para fazer 45 de aula? Não, não é para fazer a aula inteira assim. Não é para fazer o encontro inteiro da criança e se tornar um processo criativo. Não, é uma dinâmica que você vai fazer em dois minutos, em cinco minutos, ou em dez, ou em um minuto. Mas você tem aí esses cinco passos para aplicar no seu dia a dia, com o seu conteúdo, com o bom repertório. Brincante, você pode fazer, talvez, não consegue fazer os cinco passos em um dia, em dois minutos, eu consigo fazer já em dois minutos, porque eu tenho prática. Ao colocar esses cinco passos em prática, eu consigo fazer cada vez, eu consigo saborear melhor o tempo, aproveitar todos os minutos, sabendo um bom repertório brincante. E dura aí dois minutos, aí tem a criatividade colaborativa, pequenas adaptações, o bom observador ativo e criando o hábito, eu consigo fazer isso. Mas você repetindo outro dia, você já vai ver que vai estar mais orgânico, as crianças vão estar esperando essa participação. Elas vão estar esperando que você comente de bom o que ela fez. Olha só que importante isso. se você tem indisciplina em sala de aula, se as crianças não estão motivadas, não prestam atenção no que você diz, talvez seja porque você não escuta quando elas querem participar. E olha só, talvez elas não queiram participar no tema daquilo que você está ensinando. Então, o que você faz? Recorre ao bom repertório de brincadeiras, às atividades brincantes, que ela fala, nossa, mudou o tema da aula, agora ficou com uma brincadeira divertida, e ela começa a participar, porque não é matemática, não é física, não é língua portuguesa, e aí, indiretamente, o seu conteúdo está ali dentro dessa atividade, mas ela começa a entender, ela começa a participar, ela começa a ser valorizada, aí ela tem um sentido de pertencimento no grupo, ela não está mais excluída, aquela pessoa que está atrasada, que nunca entende nada, e ela vai sentindo que ela vai evoluindo. Se ela evolui na brincadeira, ela pode evoluir naquela matéria. Se o Estêvão, lembra do exemplo que eu dei? Se o Estêvão conseguiu declamar um poema muito bem, aprendeu como aprender a memorizar um poema, eu posso aprender a como memorizar os estados brasileiros, as cidades, ou algum tema que você for conseguir, porque o seu talento é a porta de entrada para você aprender como se aprende. Muito bom. E agora vamos para uma prática. Vamos botar um exemplo para você entender esses cinco passos das atividades brincantes e aprimorar o seu talento, aprimorar o talento das crianças, dos alunos, e assim se tornar inesquecível. Exemplo, vamos para o passo número um, que é o bom repertório brincante. Se você está com as crianças falando sobre legumes, a sua família de alimentos, uma alimentação saudável, legumes, frutas, vegetais, cereais, bom, você pensa, esse é o meu conteúdo, que brincadeira, um bom repertório brincante pode conectar com esse tema para eu criar essa conexão com as crianças. Então deixa eu ver, deixa eu ver, achei uma. O tomate é primo do Caqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui O tomate é primo do Caqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui O tomate e o caqui é uma música muito simples, mas que faz a gente pensar Nossa, o tomate e o caqui são tão parecidos, será que eles são primos? E aí você começa a entender a família dos alimentos que existem O que é fruto, o que é vegetal, é uma alimentação saudável, o que eu preciso Ou seja, uma brincadeira, uma simples brincadeira, tem um conteúdo tão grande Apenas por essa palavra de falar, primo do caqui, o tomate, nossa, é mesmo Mas se o caqui é primo do tomate, a laranja é prima da mexerica E se a mexerica é prima da laranja, o tomate é primo do caqui A melancia é prima do melão Olha quanta coisa você já está fazendo simplesmente a partir dessa brincadeira De falar de grupos de famílias, famílias diferentes, de frutas, parentesco O que tem de similar, o que tem de diferente E você consegue começar a classificar E classificar é uma maneira de compreender também E isso é muito importante E você trouxe isso através de um bom repertório brincante E vamos lá para o segundo passo, que é a criatividade colaborativa O tomate é primo O que a gente pode fazer nessa música? É primo do caqui Ah, professor já sei, a gente pode bater a mão Caqui, tomate, o tomate e o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate e o caqui Ou seja, a gente está fazendo uma percussão complementar Que está complementando a melodia Quando você canta, você está dançando Você está interpretando ou fazendo percussão corporal Mas no silêncio você bate palma duas vezes O tomate e é primo do caqui Ou seja, quem trouxe essa ideia é você? Não! Antes de falar a brincadeira Escute o que as crianças sentem O que elas podem contribuir para a atividade ficar melhor Ou seja, elas vão ter ideias melhores que as suas Aí você escreve Nossa, bater a mão vai ser muito legal E aí você fez a criação colaborativa Vamos para o terceiro passo Que são pequenas adaptações Se a criação foi bater duas vezes com percussão corporal palma O que pode fazer imediatamente? Mudar o timbre Então você passa assim Muda o timbre da percussão corporal Os sons do corpo O tomate e o caqui Caqui tomate e o tomate e o caqui Eu danço lá Eu danço aqui Caqui tomate e o tomate e o caqui Ou seja, uma variedade de adaptações Que eu fiz agora em menos de dois segundos Que eu posso fazer aqui 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 Porque o melhor instrumento do mundo É o nosso corpo E assim, pequenas adaptações Você viu como é que eu não inventei a roda de novo? Eu não fui Gente, vamos inventar agora Não Pequenas adaptações Em vez de duas palmas Duas o que? Dois dedos Dois disso Olha Olha A Simone Sabe fazer um som muito legal Que é a palma peixe Nossa Simone Que demais Você está trazendo as crianças Essas pequenas adaptações Talvez uma criança não consiga Ter uma ideia Nossa Mas adaptar é mais fácil Então sempre Deixe esse momento De pequenas adaptações Você tira o peso da criação E fala Vamos adaptar E aí você pode ir Para os materiais necessários O material adequado Que é um outro fundamento Do meu método de ensino O que você tem aí na sua sala Que pode deixar essa brincadeira Mais saborosa Por exemplo Colheres Sim, esteve colheres Um caso de amor Você pode fazer O tomate E aprimudo Caquinho Você já não aprendeu Bater palma Fazer dois sons Quando você pega um objeto É simplesmente Transpor A regra do jogo Para um objeto sonoro Como duas colheres E aí você pode fazer aqui Ou então Você tem uma bola Ah, uma bola de tênis Aposto que você tem Ai E o Estevam Eu não tenho os materiais necessários Caros Não Qualquer material Vira uma possibilidade Tem possibilidades incríveis De transformação Se você tem Um objetivo muito claro Da onde você quer chegar Que é você Aprimorar O talento De cada criança Então Vamos lá Uma bola Pequenas adaptações É duas palmas Duas colheres O tomate É primo Do caqui Pum Do caqui Tomate O tomate O caqui Pum Pum Atenção Não faça com tomate Que não vai dar certo A melhor bolinha de tênis Então Pequenas adaptações Um Dois Tem criança Que vai trazer de casa Algum material Que testou Porque Se o professor Está fazendo Muitas adaptações O que a criança pensa Se ele pode Eu posso também Então elas começam A sentir mais a vontade A expressar Então o que eu falei De ser mais receptiva De ter coragem De experimentar E não ter medo De errar Ela sabe Que se o professor Erra muitas vezes Também Trazendo alguns objetos Ela vai Também poder errar Porque não tem problema A melhor maneira De acertar É refletindo Sobre o erro Que você teve E é normal Errar Então Por exemplo Esse daqui Que as crianças adoram Você que é de educação infantil Você pode fazer O tomate É primo Do caqui Fum Fum Caqui Tomate O tomate E o caqui Vocês viram Tem o palhaço Manel Pelmel De Mofel Seracotel Porque roubou O meu tomate Mas ele sempre se esconde Porque levou O meu tomate O tomate E a primo Do caqui Fum Fum Caqui Tomate O tomate O caqui Fum Eu danço lá Eu danço aqui Caqui Tomate O tomate O caqui Fum Fum Oi Pronto As crianças vão ficar assim Que que é isso Posso fazer também E aí Tem Tudo Todo objeto Olha como é simples Você adaptar Tudo que está à sua volta Tudo que está à sua volta Tem inúmeras possibilidades De transformação Se você tem Um repertório brincante Se você tem Uma criação colaborativa E você começa a adaptar Tudo Caneta Tan Tan Então qualquer coisa Outra que as crianças adoram O tomate É primo do caqui Caqui Tomate O tomate O caqui Eu danço lá Eu danço aqui Caqui Caqui Tomate O tomate E o caqui Aqui Um olhinho Um olhinho aqui De anel Anel de olhinho E você pode fazer Pode ser um bichinho Que gosta de tomate E o som O tomate É primo do caqui Caqui Um diálogo Um diálogo Você está treinando um diálogo Pergunta e resposta Olha quanta coisa A gente trabalha também Com pequenas adaptações Trazendo um material adequado Com um bom repertório brincante Fazendo criação colaborativa E pequenas adaptações Mas de onde é que saem As pequenas adaptações? Das crianças Sempre das crianças Você dá o começo Ao você fazer duas Duas pequenas adaptações As crianças já vão vir Com um monte de ideia Vão trazer de casa Vão querer repetir Essa mesma aula Durante todo ano Você não aguenta mais Tomate o caqui Não Mas você conseguiu O seu objetivo Quer se tornar inesquecível Para ela Mas dentro dessa brincadeira Tem um conteúdo importante Que você estava querendo ensinar Lembra? As famílias Dos legumes Verduras Frutas Cereais Alimentação saudável Classificação Como a gente Vê o mundo Como a gente entende O mundo Classificando Os alimentos Meios de transporte Aí entra um universo Peça de conceitos Que você pode adaptar Para a sua aula amanhã Então deixa eu ver O que mais eu tenho aqui O tomate É primo do caqui Caqui tomate O tomate E o caqui Pompom Ah, eu mostro A mão Eu mostro o pé Eu posso ser O Como se chama O regente da orquestra Para mostrar Que parte você tem que bater Ali Nas duas mãos Duas mãos Ou dois pés Aí você pode ter Outras partes do corpo Trabalhar as partes do corpo Olha só Eu podia ficar aqui Dois dias Falando de pequenas adaptações Com a música Do tomate Então eu acho que vocês entenderam As pequenas adaptações E aí vem o bom observador Ativo Você está fazendo E aí tem gente Que participa Mas quando você faz Uma vez a brincadeira Aí você traz Uma ideia nova Um novo desafio Para a brincadeira Você faz o que? Põe as pessoas Tem a música acontecendo As crianças estão brincando Dá um passo para trás E observe as ideias As ideias Que as crianças Às vezes não conseguem expressar Então o bom observador ativo Que você consegue falar Nossa, deixa eu captar isso Ela não falou essa ideia Mas é tão boa Por exemplo O tomate É primo do caqui Ela estava dançando Igual animais Então você pode fazer O som dos animais Cadê? Caqui tomate O tomate O caqui Pronto Ela estava dançando Ela não tinha falado Mas ela estava fazendo aquilo Saiu de uma maneira espontânea Orgânica dela Porque o talento dela É prestar atenção Nos movimentos dos animais No som dos animais Ela se falou Gente Vamos fazer igual a Daniele Porque a Daniele Ela imitou Ela imitou um macaco E depois fez um tigre Daniele ensina para a gente Então Esse é um momento especial Que você tem que dar Esses dois passos para trás E observar O talento Das crianças Que afloram Elas ainda não reconheceram Esse talento nela E você está ajudando A falar Olha Daniele Você é boa nisso Você vê Você tem animal em casa Você tem um cachorrinho Fala Sim, eu tenho um pato Eu tenho um ganso Eu tenho um galinho Tem crianças que convivem Com animais E tem Essa visão Elas estudam o movimento O som dos bichos E é impressionante Isso é um talento E aí você traz isso Você valoriza a criança Aquilo que ela sabe fazer Quantas vezes a gente para Em sala de aula Para falar Os erros de cada um E quantas vezes Você gasta o seu tempo Para valorizar As boas atitudes O talento de cada um Então vamos gastar mais tempo Valorizando os talentos Por mais que A criança está falando muito Por mais que ela está desatenta Quando você Reconhece o talento da criança Quando você Traz uma informação positiva Que aquela criança sabe fazer Ela aos poucos Vai se conectando Tendo mais atenção A sua comunicação Fica mais efetiva E ela vem Mais participativa Para a sala de aula Simplesmente Por essa Essa confiança No professor De saber que Tem alguém Que me reconhece Reconhece aquilo de bom Que eu faço Aí a gente vem Para o quinto passo Que é Criando o hábito E o hábito é isso Não adianta Você ficar empolgado Com essa aula E falar Cara o Estevam Falou tudo Cara Deu certo Deu certo hoje E depois você esquece E depois você não faz mais Não Programa o que? Programa Duas semanas de aula Com um pequeno tempo Para essa Atividade Criação colaborativa Com um bom repertório Brincante Pequenas adaptações E aí você vai Com esse olhar O observador ativo Trazendo ideias Por mais simples Que seja a atividade Traga esses elementos Em cinco minutos De aula Dá para fazer Em três minutos Dá para fazer E aí Você põe isso Como um hábito E as crianças Nossa Essa é a aula Que o professor Me escuta Essa é a aula Que eu quero ir Nessa aula Nossa Eu cresci Porque não Eu adoro Eu escolhi Trabalhar com isso Porque na minha escola Tinha um professor Que falou Que eu era bom nisso E aquele me aflorou E comecei a pesquisar disso Quantas histórias A gente tem De bons professores Que ajudaram As crianças A descobrir O seu talento E o talento É a porta de entrada Para você A aprender Como se aprende Você aprende Como se aprende Lembra do Estevam O Estevam Aprendeu A aprender Através Desse reconhecimento De contar histórias De declamar poesia Na escola E isso Eu trouxe Para toda A minha vida E está aqui Inesquecível Na minha mente Aonde eu consigo As colheres Essas colheres É uma colher especial Que eu fiz Para ficar Para sempre Então eu estou Preocupado em fazer Colheres musicais Você pode fazer Com papel Você pega o papel Fitar crepe Você enrola Você consegue fazer O tomate E abrir Mudoca Aqui Só que o que acontece Eu trabalho muito Com colheres musicais Porque é um objeto Que as crianças adoram Desde dois anos de idade Um ano também Já toquei muito Com crianças de um ano Elas adoram Mas com papel Às vezes Quebra Elas soltam Então eu fiz O plexpum O colherinho Que é para sempre As crianças Não conseguem quebrar É um plástico Muito bom E está no site Do Musica e Movimento E você encontra lá Tem um kit Com várias cores Deixa eu ver Se eu tenho aqui Olha só E você encontra www.musicaemovimento.com Tem uma loja Lá Tem todos os meus livros Tem também As colheres musicais A plexpum Que eu fico muito preocupado Em trazer o material Adequado para as crianças Às vezes Com o material Do cotidiano Mas que não Vire lixo No final Às vezes A gente traz os objetos Faz um brinquedo Um instrumento Mas que você toca E quebra E você vira Lixo vezes dois Porque agora Ficou um monte de coisa Junta Então essas colheres Foi um trabalho especial Para durar Para sempre Todo mundo anotou Os cinco passos Um repertório brincante Criatividade colaborativa Pequenas adaptações Um bom observador ativo E criando hábitos A professora Vanessa Você utiliza o método Orff Da Ocrose Para quem não conhece Esses grandes pensadores Da música Que trabalharam A musicalização Mais ativa Botando corpo Para dançar Você dança Você entende Mais da música Quando você faz O teatro Também Você entende Mais elementos Da música E a professora Vanessa Eu trouxe Inspirações As essências Que despertam Um repertório brincante Brincante O como é simples Fazer música É muito legal Porque as escolas internacionais Tem muito dinheiro Tem muito equipamento E eles não conseguem As crianças Não conseguem se ver Fazendo música Sem o melhor instrumento Ou dançar Sem a melhor sala E eu trago elementos simples Para o seu corpo Só a sua ideia Essa criação colaborativa Consegue potencializar a arte Consegue potencializar a música Então vou trazendo um pouquinho Da nossa cultura brasileira Com música Com dança Com um pouco de teatro Poesia E objetos simples do dia a dia Como são as colheres Para falar que a música Mora dentro de você Então quando você trabalha A música Com intercussão corporal Transformando O que está ao seu redor Para virar música Como um bolinho de tênis Ou Caixinha de fósforo As crianças Ficam assim Nossa Olha Ele está tocando Um super instrumento Uma bateria E a música Quer dizer que mora Dentro dele E é por isso Que eu vou muito Em escolas internacionais Para falar um pouco Da cultura popular brasileira E para mostrar que o melhor Instrumento do mundo É o nosso corpo E aí Eu comecei a viajar Fazendo esse projeto Trazendo Tudo isso Todo esse repertório Tem os fundamentos Do meu método de ensino Eu sou muito claro Com o meu método Com os meus fundamentos Então Quando você passa essa clareza As pessoas conseguem Adaptar O seu fundamento Para o contexto Dessas escolas Na China Na Europa Nos Estados Unidos No Brasil Dá certo Então são fundamentos Que funcionam Por isso que eu estou Compartilhando com vocês Porque se funcionou Na China Se funcionou Nos Estados Unidos Se funciona No Brasil Se funciona Na Europa Eu acho que tem Algo especial Aqui E aí eu compartilho Com vocês É isso que eu estou fazendo Compartilhando O que eu uso No encontro com as crianças Do mundo inteiro Por isso que eu posso